Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali até no dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. Próximo código 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é POMBO, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? Skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um Rending. Vai dar o Continue. Vai dar o Rending aqui. Isso aqui vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem é a Glock. Fala, rapaziada. Estamos aqui na continuação das caixas A Win. Lembrando pra vocês que já fizemos, no primeiro vídeo, a USP pra vocês. Depois veio a Glockzinha, a F5 em Server e a M4. Lembrando que no final, no último vídeo, nós iremos trazer pra você o resultado de quanto nós ganhou gastando 200 em cada uma. E eu vou falar pra vocês aí, hein. Já teve uns resultados bons. Digo pra vocês aí que não consegue esperar o último vídeo, que pegou a saga andando, tudo. E... Volte... Lá... Primeiro vídeo da USP e confira um por um quanto cada uma deu. Agora, se você é uma pessoa que está encontrando a ansiedade, acompanha daqui pra frente e no último vídeo eu trarei o resultado pra vocês. E hoje nós iremos de Eagle. Charopinho tá aqui comigo. Dá um salve, rapaziada. Charopinho? Ah... Charopinho? Dele a primeira calma? Bota uma lenta pra já vir de começo. De primeira. De vinte primeiras... Eita! Eita que aumentou muito! Tá aqui... Tá pra explodir... É... Se vir uma dessas daí ganha de todas, achando que era ALP? Se vir essa daqui... Essa daqui... Se vir uma... Deve estar bonita, hein. Antes era 500... Deve ter colocado Startup. Talvez. A porcentagem dela é 0,33. Vai, diga. Bota duas rápidas. Então... Quase. Ah, tu tá zicado. Vou só no lento agora. É... Eu acho que vou de ponto lento. Apesar de uma. Só uma. Para aí. Para aí. Ai meu coração. Bota duas. Bota duas. Vai vir na direita. Vai vir na direita. É... Acho que essa daqui... Essa vai ser... Essa vai ser doído de mim. Mas talvez se vir é uma, nós vamos saindo muito no lucro. Vai vir na direita. É... Quanta. Bota uma... Uma lenta, uma lenta. Rápida não, porque rápido tá ficado demais. Agora. É agora. É agora. Não é agora. Meu do céu, Jeová. Mano. É agora. É agora. Confia. Confio. Fio. Eu tenho que salvar. Meu Deus. Meu Deus. É. Vai duas lenta aí de novo. Vai vir agora. Vai vir agora. É. Foi dessa vez. Eu vou três lentas. Três lentinhas. Vai vir... Nessa daqui ó. Essa de baixo. Tô muito. Nossa. Tô muito. Bota uma rápida e uma lenta. Você pode ter certeza que se não vim agora, não vem nunca mais. É agora que vai vir na lenta. É na lenta. É na lenta. Tô falando. Tô sentindo. Tô sentindo aí lá. Olha aí. Falei que ia vir. Fez alguma descer. Mano. É sério. Daqui. Ficava pra morrer do coração. É um doido. Você tá louco, garotinho. Tava se desenhando talvez aí a... A quem já sabeu talvez a cara da perdedora da saga. É. Tava se desenhando dramaticamente a perdedora da saga. Bota quatro lentas. Tá complicado isso daí. Complicado. Eu acho, rapaziada. Tô olhando pra cara da perdedora. Ah, tô morrendo. E eu acho que era fim. Estamos jogando... A ver meio que vem ali. A cara da perdedora. E aí, cara? Aí vai... Duas rápidas, duas rápidas. É rápida, é rápida? Ah, era rápido? Não, era rápida. você falou muito fácil agora deixa agora deixa vai na sua vai te vai em carga da consciência vai te é sua olha o motofaquinho que veio ali em cima você viu você tá vendo o faca aqui que eu ia falar tá meu amigo vai no médico raivinha agora uma lenta passando dentro dos seus olhos passou meu deus achei que vinha ainda estava feito tá difícil tá difícil pode dar uma lenta nu que agora vem freio na outra mas agora não vai frear mais não agora vai passar direto eu falei que ia passar direto passou que você falou você deu uma calça para para, 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 para para, para, para que deu temos a perdedora bota 10 cento lento é é o que sobrou rapaziada é isso vamos ver mas eu acho que nós está olhando para a perdedora não para meu deus quase ela se salvou rapaziada quase ela se salvou é rapaziada acho que nós tivemos uma perdedora aí nós tivemos uma perdedora aí vou anotar só desencarna do ponto sempre aqui mas a chance de ter algo pior que isso aqui é pequeno nossa não foi nenhuma a gente tem que dar mais um tiro lá mesmo que não vai contar porque a gente já bateu a meta era os 200 para ver quanto ia ficar a gente tem que sair pelo menos uma todas veio uma menos essa não é possível tem que sair pelo menos uma não é pedir muito não esses 23 eu vou atirar nela é vai tem que vir pelo menos uma uma só muito lenta ela passa muito é eu acho que é o único que não vai vir nenhuma só vim dele só que tava de 2 não é rapaziada infelizmente né nós já colocamos lá quanto que deu ela não quis vir então xaropinho do céu que caixa maravilhosa rapaziada então é isso a Transcrição e Legendas Pedro Negri